Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui que está falando é Caio E hoje a gente encontrou a nova música de Lu Caio Né? Tu E a música tava legal? Tava Miguel já assistiu e eu não assisti ainda Tu vai me mostrar? Então hoje a gente vai reagir a música Mãe É muito legal? É Você promete? Sim Eu vou gostar muito? Sim É muito legal? Sim Então se inscreve, se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se quiser se divertir Se inscreve aqui Se quiser se divertir Se inscreve aqui E qual o nome da música? Nunca grata Aventureiro Azul Tá dizendo ali Vamos lá Tu viu que é alguém que jogou né? caiu assim, que ele jogou a bola assim tu viu? vamos continuar que susto tu viu? ele deu o mortal assim assim, depois fez assim, assim e o boné não caiu oxi tu viu aquele cabelo? eu vi eu acho que aquele era peruca, né? é agora eu decorei a música porque eu cortei nossa, ele corre bem devagarzinho eu quero voar também já vai acabar a música de novo, de novo eu quero assistir de novo agora aprendi, ó superação de atensores dos bons valores e dos sonhos superaram seus protetores para o bem vencer o mal vencer o mal a força não acaba a força está em mim e o poder pra vencer a força não acaba desvelando os segredos para o mesmo combater e não há não vi o rumo, Miguel o que tremer e não há o que tremer o que tremer eu nemooo 你想e né? trustee 1 todos estouros 1 os músicos som e eu só para combinar 2 nós nos vamos passar 2 o dragão ou 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 bom Miguel, tu viu a pegada parte do dragão? Será que o dragão é do bem mesmo? Será? Não, era de fantasia. Ah, era uma fantasia. Quem era que dava fantasia do dragão? Era a Gi. Tá vendo? Até Miguel sabe que era a Gi que tava fantasiado de dragão. Ah, era uma fantasia. Ah, era uma fantasia. Acabou De novo Então foi isso Deixa o seu like e se inscreve Se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve no canal Se quiser se liberte, se inscreve aqui Bom galera, você está no meu canal E eu espero você No próximo vídeo, tchau, tchau